Tássia comprou um aparelho de ar-condicionado no site goiano Siga Ofertas em setembro. O prazo para entrega era de 20 dias, mas até hoje o produto não chegou. Ela também pediu o estorno do valor que pagou, mas também não recebeu o retorno da empresa. E desde então, estou na luta, tentando ressarcir o meu dinheiro. Com o Felipe, a situação foi a mesma. Eu comprei um ar-condicionado a grato no valor de aproximadamente R$ 1.300, dia 21 do 10. Depois de 20 dias do prazo de entrega que eu não recebi o produto, eu fiz o cancelamento. Não tive o estorno do meu valor. São dezenas de e-mails, de tentativas de ligações, de chamadas no site da empresa. Eles não respondem. Ele diz que os clientes lesados estão sendo procurados por um suposto advogado da empresa, que pede paciência. Pedindo para todo mundo assinar e autenticar em cartório um acordo de a gente se propondo a não reclamar da empresa, não fazer boletim de ocorrência da empresa e não difamar a empresa na internet para não alertar futuros compradores. O site informou que trabalha com empresas parceiras. Em alguns casos, chega a garantir para os clientes que têm produtos em estoque. Mas depois diz que por causa da pandemia, os produtos não chegaram e assim não consegue repassar para os clientes. Mesmo com tantos problemas e reclamações, o site continua vendendo os produtos. Só ficam enrolando a gente, inventando desculpas e eu, como milhares de brasileiros, estamos aguardando o nosso dinheiro. A sede da empresa mantém os portões fechados. Só abre e fecha para a entrada e saída de funcionários. Tentamos contato pelo telefone, mas ninguém atende. Recebendo a nossa unta de Covid-19, estamos atendendo apenas por chat e por e-mail. Funcionários disseram que foram desligados e confirmam que a empresa foi fechada. A empresa já foi denunciada nas polícias civis de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais. Agora, a polícia de Goiás abriu um inquérito para investigar o caso. Para que haja uma prisão, a gente precisa de uma ordem judicial, né? Então, ele vai ser ouvido, o gerente, ele alega que ele não tem nenhum controle sobre as vendas. Então, ele argumenta nesse sentido. Ele vai ser ouvido e tem que ser liberado. Eu não posso prendê-lo porque não existe uma ordem de prisão contra ele. Essa ordem de prisão pode sair? Pode. Vai depender do avançado da investigação e da forma com que cada um vai colaborar. Só o que nós queremos é o nosso dinheiro de volta. Que a gente trabalhou, suou para receber e agora está perdido.